Minha do céu, olha o que a gente vai estar fazendo hoje. Vamos fazer um camarãozinho de Mona Lisa. E olha aqui, o arinho fritando. Meus filhos, a manteiga. Eu passo o ar, o camarão é na manteiga. Eu não passo só no azeite, tem que ter um doido pra dar para mim. E olha aqui, o arinho fritando.